Bom dia! Ai gente, só que fome! Meu Deus, como que pode eu acordar com a fome desse jeito? E a preguiça de levantar ainda, né? Minha mãe mandou eu escolher esse daqui Como eu sou teimoso, eu escolho esse daqui Ai que vergonha que eu tô Comprei o feijoado em lata, que eu tive vontade de experimentar, né? Acho que eu nunca experimentei feijoado em lata Daí comprei, daí eu lembrei da mãe E liguei pra mãe, falei Mãe, eu comprei uma feijoada em lata, só ela Quer experimentar também? Ela falou assim, ai eu quero Traga aqui em casa, que nem vou fazer feijão hoje Só que Eu comprei uma lata pequena Fumar do céu Eu tô com vergonha de chegar na casa da mãe agora Com a lata do tamanho da lata, mas tomate O pior é que não tem o mercado aberto Agora pra comprar uma lata maior Eu comprei pra experimentar Mas a mãe já vai usar pra almoçar A hora que eu chegar lá eu tenho certeza que ela vai chamar de miserável Por causa do tamanho da lata, gente Ai vai fazer o que? Ai a feijoada é uma delícia Eu tô até deitado aqui na mãe, descansando no bucho Que nem jiboia Tava muito gostoso A hora que a mãe abriu a lata assim Ela falou assim, nossa Mas quase nem tem feijão Eu falei pra ela, mas graças a Deus que não tem feijão Quer dizer que tem carne Mas é uma delícia a feijoada na lata Ai gente do céu Vocês acreditam que caiu a obturação de dois dentes meu de trás? De uma vez só Nossa senhora, cabelo feio Dois dentes caiu a obturação? E o medo que eu tô de doer agora Vai dar um buraco atrás Um do lado, outro do outro Pra combinar a panela, né? Por que tem que existir isso, né? De dente Tem que Biturar Meu dente é tudo biturado Até de criança Agora caiu a obturação ainda Também tem obturação aqui Que se abusar Deve ter 30 anos de obturação Ai meu Deus Duas, fubá Só farta doer esses dentes agora Só quem já teve dor de dente Sabe o sofrimento que é Meu Deus do céu Mãe vai eu, né? Caçar dentista que arrume esses dentes Pior que eu engoli as pedras De obturação ainda E isso porque eu comi Uma carne molinha Na casa da mãe hoje Imagina se fosse torresmo Tenho arrebentado com meus dentes Tenho ficado só na gengiva Só o goma da goiaba Aparecendo aqui Bom dia Ai meu Deus Mais uma semana, gente Do céu Ai, tem tanta coisa Pra fazer hoje Que Só lembrar Já dá vontade de deitar de novo Deixar tudo quieto E dormir Tô comendo um pão de forma Aqui agora Seco que parece um torresmo, né? E não tem manteiga, gente Esqueci de comprar manteiga É pão Olha lá Recheado com vento Ai, mãe Não vou sair uma hora dessas Traz manteiga, né? Vou comer assim mesmo E O que que eu tava falando pra vocês? Ah, é Tava comendo pão de forma Mas eu fiquei pensando Por que será pão de forma? Todos os pãos é feito da forma Por que será que esse Que chama pão de forma? Fiquei louco de curioso agora Falando em forma Forma Virou o buraco do meu dente, né? Já preencheu tudo com pão Quando cai Um lado Cai uma obturação de um lado A gente mastiga do outro Que é pra não prejudicar o buraco, né? Mas quando o buraco Tá dos dois lados O que que eu faço? Bato no liquidificador E engulo? Olha lá, tá vendo um buraco Mostra lá o buraco Filma o buraco Gente, espera aí Que tem um problema De direito Direito Autoral Com algumas crianças Acho que é praga Por causa da risada deles, né? Já arranquei a criança do vídeo Tô repostando o vídeo Daqui a pouco Espero que já sai Aguente aí um pouquinho O vídeo já tá pronto Já tá no YouTube Vamos esperar um pouquinho Pra ver se vocês não desmonetizam de novo Às vezes, fubá Por causa de 10, 15 segundos De um vídeo Que a gente não pode pôr A gente perde a monetização Do vídeo inteirinho Então espere um pouquinho Ai, se eu contar pra vocês Vocês não vão acreditar Quebrou mal um pedaço De um outro dente Aqui pra trás Gente do céu Minha boca tá um jogo de panela Cada uma com a funduda Ai, é sorte que eu consegui Marcar um dentista pra amanhã O que que eu faço? Tá certo que eu guardei aqui em casa A chapa da vizinha da mãe Manoel É por isso que o meu dente vai cair Ai, meu Deus O que que significa isso? Não, fubá do céu Caindo tudo O bom é que esses buracos no dente Emagrecem, né? Porque eu tô aqui Morrendo de fome Minha barriga tá mandando beijo E eu tô com medo De comer alguma coisa E doer meus dentes Até agora não doeu Eu não senti nada Mas vai que numa mastigada Ele acorda, né? Crente aos pais Acabei de comer 4 ovos cozidos Porque pelo menos é molinho, né? Não há de acontecer nada Mas não porque eu cozinhei 4 ovos Fui na casa da mãe Porque a tia Elza foi lá E eu fui ver a tia Elza Daí... É... A mãe apareceu com 4 ovos pra mim Leve esse ovo, filho Ela falou Mãe, mãe, eu não quero ovo Leve que eu cozinhei Ninguém vai comer E tá aqui na geladeira e leve A hora que eu vi A mãe enfiou os 4 ovos Dentro de um pacotinho de feijão pra mim O saquinho de feijão Voltou eu que nem o doutor Chapatim Com os 4 ovos pra trás E me senti uma raposa Eu falei Eu vou ter que comer o ovo, né? Comi os 4, fubá Bom dia Ai, que preguiça que eu tô hoje Não sei o que tá acontecendo Essa preguiceira minha Deve ser verme que eu tô Não é possível Bom dia Bom dia Você é o bonito que tá hoje? Tá Olha, pra terminar de completar O cargueiro agora O homem trouxe minha Conta de água Pois vocês acreditam Que dobrou, fubá do céu? Veio o dobro Do que veio o mês passado Eu falei Meu Deus, mas eu não gastei tudo isso O moço falou assim Vai dar uma olhada Lá no seu relógio Que tá funcionando Sem o que você tá usando Vai eu bater a taia De sabesp hoje, né? Caçar gente Pra vem aqui olhar pra mim Ai, meu Deus O que será que tá acontecendo, gente? Pronto Já gravei o vídeo de hoje Já tomei meu banho Já tô descansando aqui Ai, agora é só esperar Que mais tarde eu vou no dentista Achei uma vaga Hoje pra ir no dentista Mas eu tô com medo de doer Fubá do céu Eu não gosto de ir no dentista Porque obturar dente dói Só que se não obturar também Agora que tá essa panela Que esse buraco Vai doer também Eu não tenho pra onde correr Eu vou ter que ir Tomara que não doa Ai, tô indo no dentista agora Ai, tá dando até batedeira No meu coração, vocês acreditam? Tomara que não doa muito Eu não mereço, pessoal Uma situação dessa Marquei, gente Pra quarta-feira que vem Agora tem que torcer Pra não doer até lá, né? Diz que tá uma panela De pressão Sem tampa ainda Ai, querido meu pai Tomara que não doa até lá Ai, pelo latim desse cachorro Ia falar pros seis agora Que eles deviam inventar um dente Que quando estragasse A gente fosse lá E trocasse por outro novo Sem doer Mas já tem, né? Que é dentadura Eu não quero dentadura Porque senão depois Não venha se comprar corega Deus do livro Já não basta as contas que eu tenho Imagina? Mais um corega todo mês Ai, acabei de encontrar Um amigo meu do bar Que fazia dois Dois meses e meio Que eu não via, gente Que eu só via, sabe? Aqueles amigos que vocês vão ver Em porta de bar Acabou de passar Aqui Chegou até a dar uma lembrança Em mim Ai, meu Deus do céu Que vida Pior que o dentista É o doutor Fernando Que vai cuidar do meu dente Ele falou assim Que eu não posso comer nada Assim Evitar açúcar, né? Pra não ir açúcar No buraco do dente Hoje mesmo Eu já mandei pro bucho Um pacote inteiro De bolacha recheada, gente Mais um pouco de leite condensado Agora fazer um miojo Aqui me comer Ai, tô com fome Faz hora Já e com medo De comer De comer De doer Fazer um miojo Desse daqui, ó Do grandão Mas não vou fazer o grandão Tudo Vou fazer só um pedaço Deve vir um pozinho Desse daqui também Desse do grandão Não vem pozinho Devia vir Igual aquele Não tem aqueles Aqueles que suco Do mais barato Que é grandão Que vem 5 Faz 5 litros Devia ter um pozão Pra esse daqui também, né? Mas eu gosto dele Eu coloco outras coisas Tá feito Bom, já que esse Não tem pozinho Fubá Esse aqui eu vou pôr Um pouquinho de cebolinha Que tá congelada Que eu trouxe lá Da casa da mãe Um pouquinho não Um pouquinho mais Vou colocar um pouco de Como chama isso daqui? Amendoim Esse aqui é um amendoim Que tem pimenta Gostoso Colocar um pouquinho De Cadê, meu Deus O tempero Um pouquinho De chumichurri Só um pouquinho Pra me dizer E um pouco De shoyu Também Pra dar Uma sustância Agora é só mexer Tem que esperar Tem que esperar Esfriar De novo De novo Tava quase descongelando Já voltou Pra congelar Eu não vou aguentar Gostosura Vou ter que ir lá Na mãe As vezes eu vejo O vaso Que ele abriu a tampa Tinha comida Do no i Não é possível Não é possível Acho que eu ando comendo isopor Bom, resumindo Bom dia Ai, gente do céu Ai, vamos que vamos Ai, que dia maravilhoso Bom dia, vizinho Tô indo almoçar Lá na casa da mãe Que a mãe disse Que não quer almoçar sozinha Então tô subindo lá Tomara que tenha Coisa bem gostosa lá Ai, gente do céu Dia tão bonito que tá hoje Um sol tão gostoso Era pra turma Tá tudo pintando a rua Tamo tudo trancado por aí Ai, acabei de gravar o vídeo Pra vocês, fubá Graças a Deus Acabou tudo que eu tinha Fazendo no meu dia Não, que se eu quiser Procurar serviço Uma vassoura Passar no chão Ainda tem, né Que tem Bola de pelo Dando tchau pra mim Mas ai, tô com uma preguiça Tá um dia tão bonito Deixa eu mostrar pra vocês Ó, lotado de passarinho Voando na frente de casa Aqui Ai Refiz uma Uma Um vídeo que eu já tinha feito Pra vocês Refiz outro Bom dia Flor do dia Ai, gente Só que sexta-feira brava Hoje eu tenho que levantar Tenho que levantar Que eu não tenho pra onde correr, né Se eu tivesse um namorado Uma hora dessas Eu tava sendo acordado Com boca de flores Um café da manhã maravilhoso Tô sendo acordado agora Com um buquê de louça Pra lavar E um tanto de roupa maravilhosa Lá no tanque Só uma pergunta Nós Que é amante Nós vamos esperar Nosso presente chegar Assim até de tardezinha Alguém trazer escondido Ou nós vamos na porta Da casa da pessoa Bater palma lá E perguntar pra esposa O que que tá acontecendo Sozinha Terrivelmente sozinha O que vou fazer aqui Meu Deus O que vou fazer Bom dia Ai, mais um sábado Vontade de fazer uma churrascada Com meus amigos Na porta do barco Vocês nem imaginam Tô tendo um brigado já Ai, eu vou subir Tomar café Lá na casa da mãe Saudade de tomar O cafezinho Da mãe de ação Já liguei lá Falei pra ela fazer Um pouco de café Pra me poder Tomar Ai, peguei o pão Lá na padaria Tá quentinho ainda Ai Deu vontade de comer Agora mesmo Sem manteiga Sem café Sem nada Quem tá aqui Já ó Estou pulando na rua Saber o que que tá acontecendo Ai, que cheiro gostoso De café passado No quadro de pano Ai, se vocês Soubesse o cheiro Que tá Deixa eu mostrar pra vocês O cafezinho Ó Tá prontinho aqui Hum, mas tá uma delícia O cafezinho da mãe A mãe colocou queijo Aqui pra mim Queijo feito na casa Ai, toma café Na mãe É mais gostoso Lá em casa Só choro Só a gente de dentro Gente, aqui que a mãe Prontou a planta carnívora Qual que é a mãe? Esses quatro potinhos Esses quatro potinhos É planta carnívora? Essa aqui é a orquídea Essa é a orquídea Que eu dei pra mãe, gente Só que até agora Não pegou Foi em fevereiro, mãe Que foi dado? Não lembro, gente Eu não lembro Gente, foi em fevereiro, não foi? Fevereiro Foi antes Foi antes, né? A mãe vai deixar até Agosto aqui, né, mãe? É, vai plantar Tornado só meu Nessa semente Olha as violetas Da mãe, que bonita Espera, deixa eu vir pra cá Que tá pegando sol aqui Olha lá, gente Que belezinha Aquelas dali Tá tudo brotada Brotada Com flor Com flor Ó o pé de avenca Da mãe Esse aqui Que que é, mãe? O que? Essa flor Que que é? Copo de leite Copo de leite E essa? É... Orquídea Orquídea A samabaia A samabaia da mãe Esse aqui é o trevo O trevo Pra dar sorte Que bonitinho Jave Ai, tá cheio de flor aqui Eu não vi, mãe do céu Olha, gente Eu com a mãe Indo lá na lotérica Com a mãe Diz que a boneca Sem máscara Pro meio da rua É na lotérica Sem máscara Como que vai entrar? Ai, eu não tenho percebido Que a mãe tava sem máscara Olha, eu vim conversando Com a mãe E a mãe sem máscara Olha, essa polícia Pega lá no meio da rua Já leva pro xilindró Ai, meu Deus do céu Tem hora que a cabeça Da gente não Vareia Ai, mãe Você vê Que risco Sem máscara Ai, eu nem lembrei Nem lembrei Ai, o que pode é Agora tô voltando Com a mãe lá Na casa dela Buscar máscara pra ela Antes que a turma Ká se leve Agora sim Olha lá A cara do giraia Kuki pode esquecer Mãe do céu Ai, agora cheguei aqui em casa Vou lavar o lençol da cama A fronha Essas coisas, né Porque a mãe perguntou pra mim Se eu ia lavar Ou ia deixar apodrecer Porque ela disse Que conheceu uma mulher Que só arrancava o lençol da cama Quando eu tava desmanchando Ai, fiquei com vergonha Vou lavar o meu, né Uma dica pra vocês Que bate a roupa no tanquinho Que nem eu E não sabe quanto tempo Vai ficar batendo tanquinho Quanto tempo deixa lá Você pega uma cueca com freada E joga no tanquinho A hora que a freada limpar É porque o resto da roupa Tá limpo também Aproveitando Dando uma Uma limpeza aqui no quarto, né Que tá uma camurça Gente do céu Olha, os cantos Tá que tá juntando pelo Dá até gosto Olha que situação Depois não quer ter renite Sinusite Não sei o que Tudo com it Foi há 84 anos Foi há 84 anos Tô destruído de cama aqui Olha, tô até deitado na coberta De fazer live pra vocês Não sei por que cansa fazer live Mas cansa, viu Agora tô deitadinha aqui Assistindo Indiana Jones Quem lembra do Indiana Jones Tá no grupo de risco, viu Gente, comecei a ver as lives agora Que começou a do Luan Santana Quem mais fora o Alan Santana Que tem live hoje Escreva aqui pra mim Pra me dar uma iadinha Ai, como que pode Esse Luan Santana Ser bonito desse jeito Gente do céu Ai, se ele desse uma chance Pra mim Eu não sei nem o que eu fazer Acho que eu gritava Louco de bonito Ai, a música que eu gosto agora É tipo assim Quando você deve numa loja E você não passa nem na frente mais Mas é só a loja fazer assim Que eu volto Eu compro mais um pouco E marco de novo Que eu volto É só você fazer assim Que eu compro mais, né Eu quero enfiar meu nome No SPC de novo Ai, pulei pro chão de avião Agora, olha lá Olha que bonito que ele é Essa tá muito mais animada Que a do Luan A gente pergunta Ligar pro ex Eu gosto de live animada Ai, adorei o chão de avião É louco de Como que eu posso dizer De animado Eu gosto dessas músicas nordestinas Olha lá, meu Deus Caiu a live do Do menino do avião lá Olha lá Ficou assim E agora, sabe que volta? Olha lá, voltou Voltou Olha Se até live de gente Que é Essas pessoas mais chiques Dá problema A minha Não deu problema à toa hoje Live de todo mundo Dá problema, gente do céu Ai, tô tocando uma música Que eu adoro Chama Abre e Abre Toca lá no bar Que eu vou Um dia eu vou Nesses forraldor destino Gente do céu Eu quero sair carregado De belda de lá Ai, gente Vai acabar a live Do chão de avião E agora? Vou ver Live de quem? Ficar abandonado Sozinho aqui Ficar abandonado